Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz esse bolinho fake lindo, tô apaixonada nele, apaixonada de verdade, para o São João das meninas, o arreazinho delas e se eu falar que esse bolo aqui é de papelão, como vocês acreditam? É papelão, só usei papelão, cola quente, um pedacinho de tecido, algumas fitas que eu tinha jogado por aí, deu super certo, acho que ficou bem carinho de São João, aqui em cima eu não botei nada porque eu vou botar, ou eu vou botar um bolo de verdade aqui em cima ou se eu não fizer nada eu gravava um topinho de bolo para vocês para não só passar assim como eu fiz, mas é possível ele vai ficar assim, vizinho, então é isso, se gosta de vídeo assim já deixa o like, se inscreve aqui no canal para não perder nada, ative o sininho de notificação e acho que é isso, vamos parar de enrolação né, e vamos logo para esse vídeo e eu comecei pegando papelão que tinha aqui em casa e eu vou fazer do tamanho de um prato de sobremesa e dá 19 centímetros de diâmetro né, e peguei outro pedaço mais comprido e cortei ao meio, eu medi 10 centímetros de altura e deu 63 centímetros de comprimento que é para dar a volta no bolo inteiro, aí eu enrolei para deixar mais molinho né, para ficar mais fácil de ficar o formato do círculo, e agora é só ir colando, vai passando cola, cola quente que seca mais rápido ou cola instantânea, e vai botando com paciência esperando secar, vai fazendo isso em volta de toda a partezinha redonda, tem que segurar para secar bem, senão ele desmonta depois, pronto, agora é só colar a lateral, e vai fazer o processo na parte de cima, a parte de cima é mais fácil, é só passar cola na circunferência de baixo e colar a outra parte igual de cima, para deixar o bolo fechadinho né, para ficar mais bonitinho, aí como ele é marrom, eu decidi cobrir ele com uma folha de ofício, porque eu quero colar esse tecido em cima, e no marrom não iria destacar muito a cor do tecido, aí eu só peguei duas folhas de ofício, colei nele todo, como se estivesse encapando, não usei muita cola, só o suficiente para segurar as folhas, e aí agora eu vou picotar a parte de cima toda, para dar um acabamento melhor na lateral né, Pronto, e depois de picotar tudo, eu botei bastante cola, e saí colando todos os pedacinhos para dentro, Puxei bem certinho, para ficar bem redondinha a parte de fora, e esse aí tem que usar cola sem pena, para ele ficar firme e durar bastante. E a gente vai fazer isso dos dois lados, Agora eu peguei esse tecido, eu já tinha aqui em casa, foi de um vestido das meninas, eu não sei o nome dele, mas ele é sintético, ele é perfeito para a gente usar cola nele, e ele fixar bem no papel. Eu passei bastante cola, e fui colando ele no bolo. Dá um trabalhinho no início, para deixar ele bem retinho, mas no final vocês vão ver que ele ficou bem lisinho, ficou perfeito. Aí agora para finalizar, a gente corta o excesso do tecido, E agora a gente vai fazer, o que? Vai passar cola em cima de tudo isso, bastante cola para impermeabilizar o tecido, né? Também dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, porque esse bolo vai durar bastante. Passei no bolo todo, aí agora eu vou fazer a parte de cima, eu peguei o EVA e cortei, a partezinha redonda de cima, eu não usei o prato, porque como eu já fiz o bolo inteiro, ele ficou um pouquinho maior que o prato, eu usei o próprio bolo para medir. A gente vai cortando bem direitinho, para não ficar nenhuma marca de caneta, que é muito importante para dar um acabamento bonito. Escolhei tudo com cola quente, que é mais rápido, mas pode ser cola de silicone também. E agora a gente vai dar acabamento nas laterais. Eu tenho essas bandeirinhas aqui, que foram do ano passado, e vou colar ela em volta de todo o bolo, para dar um climazinho mais juninho, né? E agora por cima, eu vou passar um arquiteto setinho, que eu também já tinha aqui, amarelinha, meio dourada. para fazer como se fosse o varalzinho das bandeirinhas, né? Que eu achei que só elas ficou muito simplesinho. E São João é exagerado, né? Tem que ser bem enfeitado. Se não for enfeitado, não é São João. E agora vamos para a parte de baixo. Peguei uma fita de setinho, a mais grossa que eu tinha, eu não sei a numeração dela, mas ela é bem grossa. E vou colar agora na parte de baixo do bolo, para dar acabamento embaixo. Aí eu não falei, mas o excesso do tecido, que ficou para fora da lateral do bolo, depois que ele secou, eu cortei, tá? Pode cortar que ele não desfia, porque a cola segura. E aí E aí E agora, pra ficar um pouquinho mais colorido, eu vou passar uma vermelha menor. Eu acho que é metade dessa amarela. Botei no meio. Isso aí passando lá em volta do bolo também, pra outro colorido. E aí, me digam, gostaram? Deixa aqui no comentário o que você achou do bolo. Eu vou amar saber o que vocês acharam. Se gostaram, se não gostaram, tudo bem. Eu não me importo com quem não gostou, cada um do seu gosto, né? Mas deixa um comentário aqui pra mim dizendo o que você achou. E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar a like, de se inscrever aqui no canal, porque se não for inscrito, ativar o sininho de notificação, que essa semana vai ter vídeo todos os dias. Oremos que vai ter vídeo todos os dias. E é isso. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!